E é sobre esse assunto que o Alan Garcia está ao vivo nesse exato momento para trazer para a gente o que é que representa esse aumento no bolso do trabalhador. Alan Garcia, trabalhador com 1.320, esse aumento parece uma comemoração, mas já tudo aumentou, água, luz, o aumento praticamente foi engolido. É isso? Wilson, 108 reais foi o aumento do salário mínimo, né? Se a gente for contar ali nota por nota de 2 reais, quando o trabalhador receber o salário mínimo desse mês, se comparar com o de dezembro, vai ver que aumentou 108 reais. Aí vamos lá. O que é que ele vai conseguir fazer a mais com esses 108 reais? Porque os 1.212, ele já tinha, né? Já tentava sobreviver. Aí colocou mais 108 reais agora na conta dele. Vai para onde com esses 108 reais? Difícil. Difícil de entender, difícil de viver desse jeito. O Bruno Protazzi colocou aí na reportagem, né, que o salário ideal para uma família hoje, para ter um salário mínimo, seria de aproximadamente 6.500 reais. Vou usar aqui a força de expressão, né? Dá para contar nos dedos da mão quantas pessoas aqui em Alagoas conseguem ganhar um salário de 6.500 reais. Olha, deixa eu passar, parar por aqui. Ô Chico, a gente está aqui com o Chico, está sempre aí no estúdio, às vezes numa live, hoje ao vivo aqui com a gente. Chico, o salário agora é esse, é o novo salário, é o salário desse ano. Que impacto esse novo salário vai trazer para a economia, para a vida do assalariado? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, feliz ano novo, apesar da questão do salário aí. Realmente, o que a gente está vendo, assim, não é o suficiente, né, para a massa de trabalhadores que estão, que estão todo dia aí na rua trabalhando, mas é o salário que a gente tem um equilíbrio aí entre quem pode pagar, quem paga, e a quantidade de trabalhador que recebe isso, né? Porque não é só o aumento do salário mínimo, mas é todos os custos e as despesas decorrentes, públicas e privadas, decorrentes desse aumento. Então, é uma realidade que a gente está vivendo e a gente vai ter que realmente desenvolver muito esse país, fazer ele crescer bastante para que os ganhos reais, né, aumenta a produtividade, aumenta a educação da população, melhorar a qualidade dos empregos, para que, então, a gente consiga, com esses ganhos, melhorar a condição salarial básica para dar sobrevivência e uma vida digna aos trabalhadores. Chico, talvez a minha dúvida, aquela que eu tirei fora do ar, seja a dúvida de algumas pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Colocando um salário mínimo maior, 108 reais a mais, isso não faz as pessoas que trabalham no comércio vendendo, né, os comerciantes, os empresários, também aumente o preço dos seus serviços, dos seus produtos, já que as pessoas agora vão passar a ganhar mais? Tudo bem, 108 reais a mais, praticamente nada. Mas tem gente que pensa assim, né? É, na verdade, Elan, o que a gente tem que fazer? A conta é a seguinte, quando a gente está falando de economia, principalmente o impacto do salário, o impacto de uma receita, é sempre no agregado, né? Então, os 108 reais no indivíduo pode não representar muita coisa, mas quando você soma esse montante de todo mundo que recebe salário, ou todo mundo que vai ter aumento de salário, porque isso vai desencadear uma série de ajustes salariais em outras categorias, e joga isso, injetar esse dinheiro na economia, você tem realmente um aumento do consumo. Acredito que não vai ter uma pressão imediata de aumento de preço, porque a gente vem de uma demanda bastante reprimida. Espera-se esse Natal mesmo, não teve grandes impactos no crescimento de vendas, por exemplo, simplesmente porque a população não tem dinheiro. Então, acredito que não. Com algumas exceções. Quais as exceções? As grandes empresas. As grandes empresas, por serem poucas e ter poder de mercado, isso é um termo de economista, né? Ou seja, ter capacidade de aumentar preço independente de quem compre, porque só tem ela para vender. Então, esse pessoal talvez tenha reajuste, mas isso vai ser muito na margem. Imagino que imediatamente não haverá aumento de inflação, reajuste de preço, simplesmente por um repasse dos custos de salário mínimo. Vai levar um tempo, porque a economia não está tão aquecida assim, que justifica esse aumento. Dá para a gente ajudar as pessoas que estão em casa, as pessoas que são assalariadas, a dar alguma dica, que a gente só sabe quando aperta no nosso calo, né? Então, assim, é muito fácil dizer para o outro, ah, economize, guarde um dinheirinho para o fim do mês, se às vezes a gente nem consegue chegar no fim do mês. Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas? Olha, a única coisa que a gente consegue, que pode fazer com que o assalariado tenha uma visão do que faz e não se divide tanto, é planejar do ponto de vista de ter as suas contas na ponta do lápis. Exatamente para não esquecer delas. Eu não vou dizer aqui, como muita gente fala, não, você tem condições de economizar 20% do seu salário, porque não tem quem recebe o salário mínimo, e até um pouco mais, a depender da família e das condições de vida. Mas o que pode ser feito é anote os seus gastos, anote o que você está fazendo a mais, para poder, então, você controlar o que você pode. E aí, com o andar da carruagem, com suas metas, é que você pode modificar a sua vida. Mas o primeiro passo é fazer a anotação de todos os gastos. Chico, muito obrigado. Feliz ano novo para você, para a sua família. Saúde para todo mundo lá, viu? Todos nós. Valeu. É isso, Wilson. Realmente é o que todo brasileiro pode fazer. Anote tudo o que você gasta, todos os seus compromissos financeiros, coloca ali o que você ganha e tenta ajustar. Economizar, guardar dinheiro. Não dá para a gente falar, né? Aguarda aí um pouquinho, a gente sabe que é difícil. Eu volto com você. Muito bem, Alan. Abraço aí ao Chico também. Feliz ano novo para ele, para todos. É difícil. Obrigado, Alan. Você volta daqui a pouquinho. É complicado, né? É uma inversão de valores terrível. É um abismo grande aí entre a quantidade de trabalhadores e algumas pessoas, algumas profissões, alguns, enfim, cargos públicos com salários faraônicos, né? Enquanto a pessoa está ali no desespero com 108 reais de aumento, que é terrível, né? E aí